Seis garotos da segunda geração de chineses, nascidos e crescidos na Itália, deixaram suas famílias para ir em busca de suas origens na China. O país que nunca viram, mas que nunca esqueceram. Eu sou o Alex. Francesca Filme. Alessandro Dzao. Meu nome é Lutia. Massimiliano. Eu sou a Cone. Uma viagem de volta às suas raízes com o retorno ou só de ida. Uma viagem que mudará suas vidas para sempre. Nos episódios anteriores, os seis garotos da segunda geração de chineses estão se ambientando em Xangai e alguns deles já conseguiram um emprego. Eu vou costurar. Você virou costureira? Virei. Então, se eu for, 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 se eu for 3 dias por mês. Francesca é a única que ainda se sente perdida. É porque a minha mãe é italiana. Eu fui adotada e meus pais são italianos. É, sal. Tá faltando sal. Em uma desesperada procura por uma namorada, Alessandro investiu na garota menos chinesa do grupo. Agora você se apaixona, ou não? Pelo senhorzinho, sim. Italianos Made in China Apesar de Xangai ser uma das maiores metrópoles do mundo, ela começa a ficar pequena para alguns dos seis garotos italianos de feições chinesas. A China é um país enorme, cheio de coisas extraordinárias e diferentes a serem descobertas. A Alex decide acelerar as coisas. O que tá olhando? Eu tô tentando comprar uma passagem pra ir pra Pinial. O que é Pinial? É um patrimônio tombado pela Unesco. É uma cidade que foi morada durante a dinastia Ming. Sério? Tá vendo? Aqui tem os muros e a cidade toda é assim. Nossa! É bonito, né? Eu queria ver um pouco de tradição, porque aqui parece que você tá no ocidente. Ela queria ver a autêntica China, então a gente aproveitou a ocasião. Eu vou pra lá. Eu também vou, vai. Eu não vou te levar. Eu só faço companhia. Vai, por favor. Tá bom, vai. Vou comprar duas passagens, então. Mas você vai ter que acordar cedo. Ah. Muito cedo, hein? Tipo... Tem uma passagem aqui muito cedo, tipo às cinco. Tem certeza? Tenho. Vai, vai. Tá bom. Quem ainda não pôde sair de Xangai é Alessandro, porque arrumou um emprego como ajudante de cozinha em um restaurante. Hoje ele decidiu perguntar ao seu chefe se podia convidar seus amigos para jantarem lá e para cozinhar para eles. aula de apartamento dela entre eles. Aí. Tá bom. itz mozveira. Tá bom. Ah. Ah. T 뭐� shuffle? Tinha. 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 Cone aprendeu muito sobre a alfaiataria chinesa e já está quase apta a confeccionar os belíssimos botões de xipao, os vestidos tradicionais chineses. Ele foi muito paciente comigo, me ensinou passo a passo, explicando tudo. O ponto precisa ficar bem curto, no sentido da ponta do cordão, e depois tem que deixar um espaço e fazer outro. O ponto. Mais ou menos. A ponta do cordão. Aqui, na frente. Aqui, na frente, a ponta do cordão. Aqui, aqui. Me sinto meio retardada fazendo isso, meio cego. Assim? Sim, assim. Eu levei um bom tempo para entender. Sim, sim. É o meu filhinho. Eu também tenho muito. Alessandro começa a se sentir à vontade na cozinha chinesa. Os seus companheiros de viagem estão para chegar e ele preparou pratos realmente tradicionais. Ingredientes e sabores dos quais uma segunda geração de chineses, mas que mora na Itália, custa a reconhecer. Hoje, fomos conhecer o restaurante onde o Alessandro está trabalhando. Uau! Como somos convidados, esperamos um tratamento especial. Você viu a decoração da parede? Olha ali. Que linda, né? Esse é o chefe que eu tinha convidado todos os meus amigos para jantar aqui. E ele, com a maior gentileza, preparou o melhor prato que a gente tem aqui no restaurante. Esse aqui é o nosso chefe. Mihao. Mihao. Oi, muito prazer. Mihao. A medida em que o tempo vai passando, eu vou me socializando com eles. E por esse motivo, eu gosto de trabalhar aqui. É, vamos nos surpreendermos. Agora sim, vamos comer a verdadeira comida chinesa. Vamos ver. Eu estou muito feliz em poder cozinhar com meus companheiros. Ai, eu estou morrendo de fome. Ah, chegou! Eba! Oh! Alguns vão comer bem e outros vão comer mal. Isso aqui é pé de galinha e aquilo ali no outro prato é tofu. Acho que a primeira coisa que eu comi foi tofu frito. Nossa! É tofu frito? Coloquei na boca. É. É tofu sim. Está queimando, está queimando. Estava tão apimentado e estava queimando de um jeito inacreditável. E eu não aguentava mais. O chihau tofu é um tofu fedido. Eles chamam assim. É, como se fosse um gorgonzola. O arroz está chegando! Uhul! Depois eu peguei o arroz e eu levei um tempo para tirar toda aquela pimenta. Eu tinha pego duas conchas. Francesca, aqui estão os ovos negros. Aqueles que você gosta. Ah, que bom! Eles lembram aqueles ovos de dragão, aqueles cruz. E eu gosto muito deles. Ai, não consigo pegar. Eu não conseguia pegar com os pauzinhos, então eu tive que pegar com a colherinha e eu temperei o arroz com o tempero dos ovos. A lenda diz que eles ficam enterrados durante 100 anos e depois eles tiram de lá. Ah, tudo bem. Estavam bons. Eu até agora não me senti mal e a hora que eu comi à vontade. Eu estava muito cética em relação aos pés de galinha, embora já tivesse comido antes. Por que está preto? É galinha preta. Eram realmente pés de galinha, só que nesse prato eles usaram pés de galinha preta. Ela está te chamando, tá? Só come. Ela quer muito que você coma ela, por favor. Eu já comi tudo. Eu estou fazendo tudo. Tá bom. Eu vou experimentar, mas eu vou experimentar sem nada. Porque a Connie ficou insistindo, ficou falando, olha, ela está te chamando. Daí eu disse que eu ia experimentar. Vamos ver a reação. Vai. Espera aí, Fran, eu vou filmar. Ai, não, por favor. Daí eu experimentei aquele pé de galinha e... Ai, me dá aflição. Vai, é boa. Come logo, vai. Ele era meio estranho, estava muito engordurado. Ah, vai. Não, chega, já deu, já experimentei. Daí eu dei uma mordidinha e fim. Ah, alguém me dá um guardanapo. Nossa, que forte. Gente, isso aqui é álcool etílico, eu juro. A água ardente era meio forte. Saúde! A água ardente de hoje era muito peculiar. Trouxeram aquela coisa e dava pra ver que... Não, 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 eu não posso nem falar. Eu já imaginava, eu já estava intuindo que tinha alguma coisa estranha. Na verdade, era feito de... Meu Deus, vocês tomaram cobra. Dragão. Dragão, não, não, era cobra. Leva de volta. O negócio do cervo... Não, 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 leva isso, leva. Na verdade, essa coisa era feita daquilo e eu não consegui beber. Eu não entendi muito bem o que era. O saco é aca. Pênis de cervo. Mas dava pra ver, né? Tinha um negócio assim. No fim das contas, não dá nem pra sentir o gosto. Vai, 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 vai. Meus grandes amigos me sacanearam dizendo bebe, bebe, bebe. Boa! Não me disseram o que era. Cobra. Cobra e pinto de cervo. Pinto de cervo? O pênis é a forma fálica de um cervo. Todos os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores. Confúcio. Alex e Francesca saíram ao amanhecer. A viagem para Piniao começa com mais de duas horas de voo em direção ao norte da China. A primeira etapa da viagem é em Taiwan. Os chineses a definem como uma cidadezinha tranquila. Uma cidadezinha de quase 5 milhões de habitantes. Eles ainda devem enfrentar uma longa viagem dentro de um trem abarrotado de gente para chegar em uma das aldeias mais intactas e fascinantes de toda a China. O que eles não imaginaram é que mesmo estando no mesmo país, o clima mudou radicalmente. O frio e o horário já estão pesando para eles. Você ainda tá com sono, né? Meu olho tá fechando, o direito. Tô piscando pra todo mundo. Tá conseguindo? Tô. Quer que eu leve pra você? Não, que isso. Tô brincando. O nosso é o vagão 2. Falta muito tempo? Não sei. Você ainda tá feliz de ter vindo? Tô. E você? Eu já queria vir. Você que veio atrás de mim. A viagem foi bem longa porque, na verdade, tivemos que pegar um avião e um trem. Eu tô com muito sono. Então dorme agora que estamos no trem. Faz um vídeo pra mim. Por favor, um vídeo das coisas que eu não vou ver. É o jeito de eu pedir desculpas por filmar você comendo pato. Mas não era pato, era galinha. Isso, pede galinha preta. Nossa. Você não queria que eu registrasse um momento histórico como aquele? Ah, puxa, muito legal o que você fez. Você deu uma lambidinha e largou. Ai, chega. Eu nem quero lembrar. Todo mundo que tava no trem ficou curioso com a gente. Ele não entendeu que eu não era chinês, chinês. O que foi? Ele não entendeu o que eu quis dizer. Ah, então sou só eu que eles não entendem. Xangai é famosa pelos seus parques urbanos e pelas atividades que acontecem neles. Um fica a poucos metros da Praça do Povo, onde todos os domingos é montado o que pode ser chamado de um mercado de casamentos. Trata-se de uma verdadeira agência de casamentos autossustentada, pública e a céu aberto. Acho que dá pra achar umas bonitinhas também. Se a gente achar alguma, pedimos o número. Se não, a gente dá um tchau pra elas. É, mas olha, eu é que vou dizer se são bonitinhas. Quem sabe a gente não arruma uma pra você também, duas por uma. Só que eu me arrumei de propósito pra vir até aqui e arrumar uma garota também. Hoje a gente conseguiu chegar bem cedinho pra procurar uma namorada pro Alessandro e quem sabe também arrumar uma pro Massi. Eu tive que usar um tradutor eletrônico pra fazer isso aqui. O que que tá escrito? O que que tá escrito aí? Esse tá escrito Alê. Uhum. É que ele é homem. Ah, isso eu sei. É homem. Isso. De onde ele vem, ele tem restaurante e está bem economicamente falando que ele é uma pessoa boa e séria. E o último? O último é tipo Alê, Alê. Case com ele e será feliz. Ah, por quê? Porque aqui Alê, Alê aqui na China quer dizer feliz. Sei. E onde é que é esse lugar? Onde tiver um mural de gente. Eu não sei. É pra lá que a gente tem que ir. Connie ficou muito comovida com os problemas amorosos de Alessandro e a ideia de arrumar um encontro para ele não sai da cabeça dela há dias. Mas convencer um assimiliano a ajudar um amigo com dificuldades foi muito fácil. Descobrimos esse parque onde os parentes e os pais se reúnem e colam em cima de um guarda-chuva um tipo de... o quê? Um anúncio? Nossa, olha só. Nesse colocaram até a altura. Com nome, sobrenome, todas as características, escolaridade, parece até um currículo. Na China, ter 30 anos e não ser casado ainda representa um problema e é principalmente uma preocupação para os pais. Mesmo que Alessandro ainda não tenha 30, Connie e Massimiliano estão firmemente empenhados em arrumar uma namorada para ele. O que significa 85, 88 anos? De 85 a 88. Ele procura uma mulher que tenha nascido entre 85 e 88. Entre 85 e 88. Tá. É... pelo que a gente viu, os pais ou os parentes vêm até aqui e colocam um anúncio em cima do guarda-chuva. Esse anúncio tá legal. Essa é bonitinha. De que ano? Ela é 85. A idade média dos filhos que os pais e parentes querem encontrar um companheiro, marido ou mulher, é por volta de 30 anos. A gente não preencheu esse negócio. Como é que faz? Olha quanta gente. Nossa. Olha isso. Olha aquele com a foto. Isso. O que é isso? Eles estão reservando o lugar deles? É. Que demais. Eles até plastificam as folhas. Tem muita gente, vou dar nem pra ver. Eles estão muito preparados. Estão sem palavras. Muita gente mesmo. É muito legal. A gente veio tentar fazer do nosso jeito. Até trouxemos um guarda-chuva. Esse. Eu queria ficar ali no meio. Assim? A gente escreveu duas coisinhas usando um tradutor eletrônico. Você não acha o nosso meio precário? Assim? No começo a gente não teve muita sorte. E a mãe? E a mãe? E a mãe? Pronto. Legal. Agora a gente só tem que ficar esperando. Não vem ninguém. Olha aí. Ó, cumprimenta você porque eu... É muito difícil. Muito difícil. A disputa é muito grande por aqui. Olha, olha quanto guarda-chuva. Pois é. Parecia que a viagem de trem não acabava nunca. Durou mais do que eu estava imaginando. É, uma bela viagem. Foram 1.600 quilômetros. Eu não imaginava. Eu não esperava isso. Não esperava que fosse ser tão pesado. Mas se você quer conhecer a autêntica China, você precisa saber que vai fazer uma viagem longa e cansativa. Viajar uma hora de avião de um extremo ao outro da China é como mudar de país. O ambiente muda completamente. Talvez o que se come, a língua, as pessoas. Às vezes até parece uma etnia diferente. Eu acho que essa viagem é bem pro norte de Pequim, se não me engano. Nossa, tinha tanta gente. Tinha até de pé. É, doibuti. Era difícil passar e tudo mais. E depois eles olham muito pra gente. E aí o povo todo olhando pra gente e tendo dificuldade pra passar, porque tinha gente pra todo lado. Depois ainda tinha o banheiro, que não dá nem pra comentar. Foi duro. Eu tenho uma certa dificuldade com esses banheiros, porque na verdade eu tô acostumada com banheiros normais. Que tem vaso e tal. E agora eu me deparo com esses banheiros turcos. Alex, eu tô com um problema. O que foi? Eu preciso ir ao banheiro. De novo? Não, não é de novo. Eu só fui até lá. Por quê? Porque você sabe como funcionam esses banheiros turcos? É, sei. Os que não têm vaso. Você se agacha. Não, não. Você não entendeu. Eles são imundos. A Francisca reclama frequentemente dos banheiros por serem turcos. Vai lá ver. Você fica nessa posição. Não, então tá. Vai lá ver. Quero ver se você vai ter coragem. Então espera a gente chegar lá. E quando é que a gente vai chegar? Daqui a três horas. Isso é... Isso é um problema. A senhora percebeu que a gente não era chinês de verdade e quis saber qual era realmente a nossa verdadeira história. Daí ele contou pra ela que eu fui adotada. Você pensou em So Ya. So Ya. So Ya. So Ya. Daí ela falou também So Ya. Que quer dizer que foi adotada. So Ya. So Ya. So Ya. So Ya. E todas as pessoas que estavam, desde que nós entramos no vagão, ficavam olhando pra gente e eles se olhavam e diziam entre eles, Ah, é por isso que ela não fala chinês, é por isso. E eles ficavam repetindo, shoyen, shoyen. Shoyen significa adotada. Todo mundo que estava no trem ficou virando para ver quem era a menina adotada. Todo mundo estava curioso para ver quem era a Francesca. Já que eu não sei de onde eu vim, eu perguntei para ela se ela teria uma ideia de qual cidade. Eu poderia ter vindo. Se você tivesse sem maquiagem, poderia ser uma pessoa de Taiwan, como eles. Ah, é? Então eu sou de Taiwan? Não. Quer dizer que você poderia vir do lugar onde ela nasceu e onde ela mora. Cada um traz dentro de si a verdade desde o nascimento. Assim, não devemos perguntar o que é verdade e o que não é. As regras de compromisso para encontrar uma namorada no Parque das Esposas de Xangai são muito precisas e é necessário conhecê-las. Caramba, o mais louco é que isso funciona. Os avós, os pais que vêm aqui, todas as mães se conhecem. Você acha que os filhos sabem que as mães vêm aqui? O que você acha? Eu não sei, não. Os pais vêm aqui porque eles são mais ansiosos. Eles sentem tanta necessidade de ajeitar a vida dos filhos que talvez os filhos nem saibam que os pais estão colocando anúncios por aí. E arrumando esses encontros às escuras. Na China, tem tipo uma idade limite para se casar. É, 30 já é demais. É, e 30 é bastante. Pergunta se ela se interessa. Chegaram uns senhores dizendo, assim você não vai conseguir nada, precisa ter mais coisa aí. Esse foi um ótimo conselho. Até nos aconselharam a digitar no computador, de fazer o mais colorido possível. No fim, a gente se divertiu. Foi uma experiência bem legal. Fala que ele quer casar logo. E a gente quer um homem né? E ele quer uma mulher que tem a minha mulher. Ela quer uma mulher que tem a minha mulher. Ah, eu tenho um telefone. Você quer uma mulher que tem a minha mulher? É, eu vou. Não, eu sou o seu amigo, eu sou o seu amigo. Então, nos vemos, tchau. Obrigado, viu? Olha, ela pegou o número. Nossa, tem muito cartaz aqui. Mas o que é isso? Quanta coisa. Depois a gente encontrou um senhor grisalho com uma jaqueta vermelha super chamativa. Oi, você. Vamos ver um amigo, um amigo. Um amigo? É muito便宜. Um barco quadradão, a gente vai ligar o seu telefone. É verdade? Sim. E lá tinha um lugar cheio de cartazes, todos estampados, plastificados, muito bem organizados. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, há cinco anos. Você está aqui há cinco anos? Sim. Ah. Pergunte para ele se funciona. Pergunte. Tem que usar isso? Não precisa ser o melhor, senhor. Não precisa ser assim, senhor. Não precisa ser o melhor. Por que você穿 todos os correntes, como eu? Porque alguém vai me encontrar. Eu não posso encontrar. Eu não posso encontrar. Eu não posso encontrar. Eu não posso encontrar. Eu disse que você穿 todos os correntes, como uma amizade. Eu não sei. Um cupido. Nós também pegamos vários números. É, pegamos uns dois números. Três, três, três. É, três. Oitenta e oito. Noventa. Noventa. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Tem até cinquenta. Está se sentindo sozinha. Agora agora tem idade? Imagina. Pelo amor, vale tudo. Olha, olha, olha. Um em sessenta e nove. É perfeito. Essa é boa. Nós arrumamos um número para o Alessandro. Agora só temos que torcer para ele não matar a gente. Eu quero só ver. Ah, eu falo que a ideia foi sua. Pinal, patrimônio mundial da Unesco. Durante a antiga dinastia Xing, Pinal foi o centro financeiro de toda a China. Os seis quilômetros do imponente Muro de 1370 permanecem intactos até hoje e é uma das pouquíssimas vilas chinesas que não foram modificadas pelas arquiteturas modernas. Se há um lugar onde você pode entrar em contato com a cultura chinesa mais antiga e fascinante, é aqui. Essa viagem aqui para Pinal é incrível porque estamos vendo coisas que em Xangai, que em Xangai não se vê. Tá um fio do cão. É, mas eu não tô nem aí porque essa é a China que eu queria ver. Ah, nem eu. Desde pequeno eu sempre imaginei a China assim. A parte que não foi tocada pela industrialização ocidental. É realmente muito bonita. Essa é a China do imaginário coletivo. Eu tô feliz por ter saído de Xangai. Verdade, eu também. Pelo menos um pouco, pra sair um pouco daquela... É, e também porque a gente sempre acaba vendo as mesmas coisas. É, aqui é tudo tradicional, tudo ficou intacto. Os muros foram construídos há 1.400 anos. Pra onde quer que você olhe, você sente a atmosfera da tradição chinesa. É um mundo à parte, é muito lindo. E aqui, o que é? Sei lá, eu também acabei de chegar. Mas você é nerd. Achei que você tivesse se informado antes. Agora a gente precisa arrumar um guia. Achei que você fosse ser meu guia. Esse lugar aqui me lembra muito... Os Três Reinos. Quando foi o período dos Três Reinos? Duzentos antes de Cristo ou depois de Cristo. Por que tá rindo? Isso não tem a mínima graça. Tem uma bela diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo. Pega aí, Francesco. Ai, peraí. Espera. Boa. O primeiro impacto foi muito frio. A gente pegou até menos 20 graus. As pessoas saem com a motoquinha ou de bicicleta. Era glacial. Eu nunca estive em um lugar tão frio e, ao mesmo tempo, tão bonito. Xangai, casa dos garotos. Conseguir o número de telefone de uma garota para Alessandro no parque de casamento não foi uma missão tão complicada. Difícil será encontrar as palavras certas para explicar a ele. O que vocês foram fazer? Hoje cedo a gente foi em um parque e no meio do parque tinha um... Eu tinha ouvido falar que na China tinha esse hábito onde os parentes mais próximos iam para essa praça mostrar as suas filhas. Passa isso aqui. É, tinha um monte de coisa. Tinha um monte de guarda-chuvas com umas folhas estampadas com nomes, com sobrenomes, com idade, data de nascimento, altura, o que elas têm, se são bonitas ou feias e um monte de coisa. Então a gente também colocou um guarda-chuva com anúncio. Seu? Não, seu. Acho que a iniciativa da Cone foi inútil e banal porque nem eu tenho interesse em arrumar uma namorada na China ou mesmo morar na China. Homem panda procura namorada. Não, a gente escreveu um monte de coisa legal. Falamos que você veio da Itália, que tem um restaurante, que você é bem sucedido, que é um cara sério. Ah, gente. Eu não gostaria que essas meninas levassem minhas intenções a sério porque no fim das contas estamos fazendo isso um pouco por brincadeira. Meio que para fazer as coisas que nunca fizemos, que não tem na Itália. Ale, tem uma outra coisa que você não sabe. O quê? Anúncios iguais. Aqui ó, numa página inteira. Sério? Isso não é tipo um anúncio falso? Não. Depois eu comecei a ficar desconfiado com essa história porque no fim das contas existe tanta prostituição. A gente vai ligar para a mãe ou a gente vai ligar para a filha? Gente, vamos telefonar. Se a Connie e o Massimiliano marcaram um encontro com uma menina para mim, é claro que eu vou aparecer. Oi? 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 Acho que foi um homem que me atendeu pessoal. Eu achei que eu fosse falar com uma menina, mas foi um homem que acabou me atendendo. Eu achei que eu fosse falar com uma menina, mas foi um homem que acabou me atendendo. e depois é claro que eles entenderam. Eles não são tontos, né? O que foi que ele disse? Ele disse que estrangeiros não interessam muito pra filha dele, sabe? E que realmente ele nem quer conhecer. O que eu acho é que a iniciativa da Connie foi inútil e banal. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Confúcio. Vamos, né? Nossa, que espetáculo. O Alex tem essa coisa do Kung Fu na família inteirinha dele. Já é uma tradição, tá no sangue dele. É difícil encontrar o lugar onde nasceu o Kung Fu da minha família. Esse negócio do Kung Fu tá me dando cada vez mais vontade de treinar e eu quero sempre, cada vez mais, dar o meu melhor. Eu quero pedir pro meu pai pra me aprofundar mais na história do Kung Fu e nas raízes da minha família. Meu pai e a irmã dele, minha tia, procuraram por bom tempo a história da minha família. No fim, entre os bosques e as montanhas, conseguiram chegar no lugar de origem do Kung Fu da família. Eu queria ir, mas meu pai falou que sem ele, sem a minha tia, seria bem difícil de encontrar. Não conseguiria? Não. Ele com esse negócio de Kung Fu é muito bonito. A história da família dele é muito legal. Eu gostaria de saber mais. Depois nós fomos ao Museu dos Guardas de Escolta. Eles precisavam conhecer o Kung Fu porque tinham que proteger os bens. Tinham que estar prontos com armas ou de mãos vazias pros bandidos que atacavam os bens. O Kung Fu serve pra proteger o próprio corpo, mas também proteger outra pessoa ou alguma coisa. Essa é a sala dos mestres. Olha ali! Como parece o mestre... É seu mestre? Não, acho que eu vi numa foto no quarto do meu pai. É o mestre dele? Não, não pode ser o mestre do meu pai. Ele morreu em 1900. Tinha um monte de armas. A história dos mestres das escoltas de artes marciais. São todos os mestres mais famosos que treinavam os guardas e escoltavam as mercadorias. Um monte de armas antigas, tanta história. E pelo fato de estar escrito em chinês avançado, não conseguimos entender muito bem qual era a história que estávamos observando. Eu nunca tinha visto nada igual. Pra mim é tudo novo. Ah, era aqui que os soldados treinavam. Que lindo! Depois nós vimos uma sala de combate. Como você usa isso? Acho que o Alex disse algo sobre o homem de madeira. O que é isso? Aqui, você treina pra... fortalecer os membros e os ossos. Ou assim, ou assim. Dava pra fazer combinação de movimentos. Mas machuca, né? Tinha pesos também. Vou tentar. Tente-se aí, vai. Eu tentei pegar. Espera. Ah! É com as duas, não é? Ou só com uma? Tenta com duas. É, talvez seja melhor. Espera. Consegui! Parabéns. Eu sou a pessoa mais feliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Panda! Há dias em que Kikone procura arrumar um tempo pra ver o panda gigante. Os animais que se tornaram um símbolo nacional da China. Hoje, finalmente, ela convenceu todos a fazer uma visita a um dos zoológicos de Xangai. Nós, finalmente, decidimos vir ao zoológico pra poder ver os pandas. Eles são o segundo motivo que me fizeram vir à China. O primeiro, é claro, foi ver minha avó, que não vejo há muito tempo. Quando entramos, o parque era enorme. Tinha um monte de aquários lindos ao ar livre e você podia passar por eles e ficar observando. Mas esse aqui nada de olhos fechados? Eu tinha um desses no restaurante. Custou muito caro. E depois você comeu? Depois dos peixes, passamos pra parte das aves. Ficamos um pouco no lago das garças reais. Onde o Ale e o Massi deram seu melhor. Vem aqui, vem aqui. Não é cachorro pra você falar, vem aqui, vem aqui. Ah, você me assusta, hein? Depois passamos, ahm, pela parte dos tigres brancos. Não tinha um desenho animado chinês com um desses aí? Tipo um siba chinês? Sem distração, vamos ver os pandas. Panda gigante. Vamos, ali, 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 ali. Não, é pra lá. Pra lá, vamos. Pra lá? E finalmente chegamos no lugar dos pandas. Olha que panda! Onde? Onde ele tá? Dá pra ver que é um panda. Não! Isso é incrível. Nossa, que lugar horrível. A minha primeira reação... Não foi boa. Nossa, que horror. Ah, mas quem pode ver isso? Que cena. Connie! Não dá. Quando vimos o panda, não foi como imaginamos. Ali, naquele momento, eu não disse nada. Eu não queria me envolver. Me sinto idiota. Digamos que a China não é um modelo super top, assim, de proteção animal, que é o símbolo do país. Vê-lo jogado assim dói um pouco, mas... Em certos casos, a gente não tem o que fazer. A gente precisa se conter. Eu era a única que chorava e eu não conseguia parar. Eu nem sei dizer o que eu esperava. Eu estava em um zoológico. Eu já devia esperar por isso. Mas, mas, foi horrível. É, você vê aquela cena, tem vontade de dar as costas e ir embora. Consegui ir a outro lugar pra ver outros dois pandas menorzinhos. Eram filhotes que ficaram um tempão comendo e pareciam um pouco mais serenos. Olha! Que amor! Inicialmente, os pandas eram todos brancos. E daí, um dia, um filhotinho perdeu sua mãe e ficou chorando sozinho à margem do rio. E começou a esfregar os olhos, assim, secando as lágrimas, sabe? E daí, com a lama, ele sujou todo o focinho e daí os olhos. E depois, acabou sujando todo o corpinho dele. Ele ficou cheio de manchas. Os primeiros eram todos brancos. Agora, eles têm manchas pretas porque perderam a mãe. Onde você ouviu isso? Ah, deixa pra lá. Se eu disser pra minha mãe que eu chorei por causa de um panda, ela me bate. Vai tirar sarro de mim pro resto da vida. O homem é o animal mais difícil de se entender, inclusive por ele mesmo. Do alto de seus muros, Pinial mostra todo o seu fascínio. A luz do pôr do sol cria um clima mágico que conta quase mil anos de história. Em Pinial, além da arquitetura dos palácios, dos museus e da decoração milenar, há um antigo teatro onde se cultiva uma das mais autênticas tradições do teatro chinês. Então, eu e o Alex resolvemos ir ao teatro. Estavam apresentando um espetáculo chinês. Pinial, Chitai, Grande Teatro. Acho que é aqui. Nossa, aves. Que lindo. Você tá entendendo alguma coisa? Eu acho que são roupas tradicionais, coisas tradicionais de Pinial. Tão fazendo um mini balé, mas eu não sei o significado. Sabe quanto tempo eu não vou ao teatro? Quanto tempo? Eu não sei. A última peça que eu vi, eu acho que foi Footloose ou Embalos de Sábado à Noite. E eu fui com alguns amigos. Eu não lembro muito bem. Legal. Demais. Eles estavam apresentando provavelmente uma série de números que deviam estar ligados uns aos outros. E foi quando o Alex me contou que era um tipo de apresentação tradicional chinesa. Mas isso é um dialeto ou é um chinês mandarim? Acho que é mandarim. Mandarim, mandarim. Você gosta? Mas me diz uma coisa. Eu gosto, mas eu não entendi uma coisa. É pra rir ou é pra chorar? Eu não entendi o que é pra fazer. Nem pra rir e nem pra chorar. Fica no meio do caminho. Às vezes dá vontade de rir porque eles fazem umas caretas. Não entendi bolhufas. Há algumas horas pareciam cenas de marido e mulher brigando, mas... Depois pareciam um casal, mas o Alex me disse que não porque na verdade eles eram irmãos. Eles estão super maquiados. Muitas vezes os homens também se maquiam. Dessa vez não. Depende do espetáculo. Mas essa mulher estava maquiada a peça inteira. Estava sim. Que espetáculo. É muito bonito. Eu acabei percebendo com o espetáculo que vimos que eu ainda não conheço quase nada da cultura chinesa e que vai ser difícil pra eu aprender. Porque se você não foi educado desde pequenininho e se você não tem realmente uma família que te ensine todas as tradições, é bem difícil se sentir parte disso. Eu tirei minha maquiagem porque uma senhora que encontramos hoje no trem me fez pensar um pouco... Sobre o fato de eu não ter a mínima ideia de onde eu possa ter vindo. E se uma senhora me diz que sem maquiagem eu pareço uma mulher de Taiwan? Isso me fez pensar. A viagem para essa parte remota da China colocou Francesca cara a cara com um lado profundo da sua identidade. Poder conhecer sua origem está se tornando cada vez mais possível. Agora já se tornou um pensamento, uma ideia fixa, um acúmulo de emoções que estão crescendo dentro dela e que irão morar em seu coração a partir desta noite e durante a viagem ainda longa que a espera. Sem um bom espelho, uma mulher não pode conhecer o seu verdadeiro aspecto.